Oi, pessoal! Hoje estou começando mais um vlog pra vocês da semana do meu aniversário. Hoje falta exatamente 4 dias pros meus 15 anos. Na verdade, eu já tenho 15 anos, falta 4 dias pra minha festa. Hoje é dia 14 de julho de 2015 e eu estou indo lá para fazer a última prova do vestido dos meus 15 anos e sexta-feira eu vou ir buscar. Então, essa semana vocês vão acompanhar algumas coisas que vão acontecer e eu vou levar vocês comigo em tudo isso. Espero que vocês gostem. Gente, agora a gente está aqui na parada de ônibus. Está muito frio, vocês não têm noção, hein? Olha só, a gente está igual, né? A gente está igual e a gente está esperando o ônibus pra ir lá experimentar os vestidos, tanto meu quanto dela e quanto da minha mãe. A gente vai se encontrar com a minha mãe lá no centro. Então, até mais! Tchau! 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 Agora eu já cheguei em casa, eu tive que parar de gravar pra vocês, só mostrei isso que vocês viram aí, porque a minha irmã tava queimando de febre, batendo o queixo de muita febre, e a gente teve que terminar de fazer as provas dos vestidos e os ajustes e vim correndo pra casa. Não deu tempo de fazer mais nada do que a gente tinha pra fazer, então como sexta-feira a gente tem que buscar os vestidos, a gente vai aproveitar e terminar de fazer as coisas que a gente tem pra fazer. Aí eu vou gravando pra vocês durante a semana, por hoje é isso, eu vou encerrar o vlog por aqui, e eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar. Um mega beijo e até amanhã, amanhã eu falo mais com vocês. Oi pessoal, hoje já é quinta-feira, dia 16, faltam apenas dois dias pros meus 15 anos, ontem foi bem complicado pra mim dormir, eu fui tentar dormir 11 horas e acabei conseguindo dormir duas e pouca da manhã, foi bem difícil, porque normalmente o horário de dormir é o horário que eu fico pensando em tudo, como vai acontecer, como vai ser, e acaba que a ansiedade e o nervosismo tomam conta. E a minha irmã ainda tá meio doentinha, tá com febre, então vamos torcer pra que ela melhore até sábado. Amanhã é dia de ir no salão, amanhã é dia de buscar os vestidos. Hoje eu vou ir na aula que eu tenho duas provas pra fazer, a que eu perdi terça-feira porque eu fui fazer a prova do vestido, e uma de hoje, e de noite, depois da escola, eu tenho ensaio com a minha melhor amiga e com a minha irmã, pra gente ver os últimos detalhes, assim, da dança que a gente vai fazer. Eu tenho que fazer uma coisa do mural dos meus 15 anos, que, só finalizar aí eu vou mostrar tudo pra vocês, e tenho que recortar as fitinhas que vão ficar no vasinho de flor em cima da mesa. É só isso que eu tenho que finalizar. Então, conforme vai passando as coisas, eu vou mostrando pra vocês, beleza? Um beijo, e de noite a gente se fala um pouquinho mais. Então, gente, meu bolo vai ser de morango. Acabaram de chegar aqui pra levar pra mulher que vai fazer o bolo. E tá aqui todos os moranguinhos, e claro que um deles eu vou comer com Nutella. Eu já mostro pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês a maior gordice desse mundo. Nutella. E agora, só comer. Muito bom! Gente, olha esses copinhos, que coisa mais linda. Esses vão ser os copinhos que a minha mãe vai fazer os moussezinhos de maracujá, e colocar aqui. Olha só, eles vêm assim, ó, num plastiquinho com 10 unidades, e eles são umas facinhas, e eles são muito fofos. Foram comprados 100, e vai ser feito de maracujá. E esses aqui são os sucos de maracujá que são usados junto com o creme de leite, né, mãe? É. E junto com o leite condensado pra fazer o mousse. Se vocês quiserem, eu vou fazer uma receitinha no canal. Depois que passar o meu aniversário, é só vocês pedirem abaixo. Então, gente, esse foi o resultado. A gente fez de chocolate também e de maracujá. 50 de cada um, e tem mais aqui embaixo. Olha, eu provei fazendo, e particularmente adorei. Ficaram uma delícia. Espero que as pessoas do aniversário gostem também. Gente, a minha irmã tá dormindo. E eu ainda tô com a roupa que eu fui pra escola. Que eu cheguei e fui no postinho de saúde aqui perto de casa levar minha irmã, porque a febre dela não abaixava. E aí já receitaram os remédios mais fortes, mas isso não vem ao caso. Aí eu fiquei me ajudando a minha mãe a fazer aquelas coisas lá, que eu mostrei pra vocês. Acabou que hoje eu não ensaiei. Hoje eu não fiz as coisas que eu disse que ia fazer. Vai ficar tudo pra amanhã. E eu quero só ver. Vai ficar tudo em cima da hora. Agora eu vou tomar um banho, me ajeitar e dormir, que amanhã eu acordo cedo e o dia é puxado. Então amanhã a gente se fala mais um pouquinho. Um super beijo. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar. Bom dia, gente. Hoje já é sexta-feira e falta um dia pro meu aniversário. Eu nem acredito que eu tô falando isso. Eu tô com uma cara de acabada. Mas nem vou passar maquiagem. E eu tô pronta pra sair já, pra ir pro salão fazer as unhas, sobrancelha. Eu vou cortar o cabelo hoje também. Então, se der, eu não prometo, eu mostro pra vocês. Então, gente, agora a gente tá aqui no samba e a gente veio almoçar. Já são umas duas horas da tarde. E depois a gente vai buscar o vestido. Eu mostro tudinho pra vocês. Começou a chover. Não era o esperado. Mas é isso. Então, gente. Hoje já é dia 18. E ontem eu fiquei de terminar de gravar o vlog pra vocês. Mostrando mais algumas coisas. Só que acabou que eu fiz muitas coisas. E fiquei cansada. E fui dormir. Se der tempo, eu mostro pra vocês hoje. E o vlog do grande dia da minha festa de aniversário vai estar o link aqui embaixo. Porque vai ser em outro vídeo pra vocês. Especialmente só do dia. Então, eu vou começar a vlogar agora. Um beijo. E espero que vocês tenham gostado de acompanhar a semana dos meus 15 anos. E aí E aí E aí Obrigado.